Ô rapaziada, o dia das mães tá chegando, vocês tem que parar de dar esse celular estranqueira pra mãe de vocês, pô, a mãe de vocês merece mais rapaziada Vocês tão comprando só lixo, cara, vai comprar iPhone 12 usado, bateria trocada, tela trocada, todo bichado Mano, pega um S23 FE novo, zero na caixa aqui, ó, o mesmo preço que tu, o link tá na descrição, acessa o link na descrição E dá um celular decente pra mãe de vocês aí, que a mãe de vocês merece Para de ficar dando o resto de celular, vocês ficam pegando esse celular velho aí, celular zoado, bichado Esses iPhones tranqueiros que não serve pra nada, que é iPhone de vitrine, que tá mais mexido, que sopa velha E fica dando pra mãe de vocês, aí a mãe de vocês merece mais do que isso aí rapaziada Se você é mãe e você não concorda comigo, bota nos comentários que vocês merecem muito mais Vocês merecem, ó, o S23 FE, o preço dele aqui, ele é top 5G, última geração, dual chip, 8 GB de RAM O preço dele é o mais barato que um iPhone velho usado Pra que que você vai comprar iPhone velho? Pega um celular novo, tela nova, filme em 4K Dá um celular decente pra mãe de vocês, que a mãe de vocês merece, tá? A mãe de vocês já teve que criar vocês já, aguentar vocês nove meses dentro da barriga dela aí Carregando o peso pra cima e pra baixo, passando um sufoco do caramba E agora, na hora que vocês podem dar um celular bacana pra mãe de vocês Vocês querem dar a primeira tranqueira mais barata que encontra Então, dia das mães, tem que dar celular bom pra mãe de vocês, viu? O link tá aí na descrição, o S23 FE, que é a minha recomendação Nem vai gastar tanto, eu poderia botar um celular de 4, 5 mil reais aqui Pra vocês dar pra mãe de vocês, pra vocês falarem o cartão de vocês aí e quebrar Mas eu não vou ser maldoso desse jeito aqui Vou botar um celular baratinho, um celular bacana pra vocês aí, que é bom Que eu sei que a mãe de vocês vai ficar feliz A mãe de vocês vai olhar pra vocês e vai falar Caramba, eu tive um filho de sucesso mesmo Eu tive um filho que deu certo na vida aí Não fica perrecando a vida dos outros aí, acabando com a vida dos outros aí Então assim, quer pegar um celular bom pra dar pra mãe de vocês? Pega um celular decente, um Samsung de marca Celular bonito, atualizado, já com 5G, já chip novo E com bom preço, que isso aí eu fiz pra vocês Já busquei aí o melhor preço do Brasil Pro S23 FE, que é top esse celular E a mãe de vocês aí vai ficar feliz Você não vai tá dando tranqueira pra mãe de vocês aí não, viu? Para de comprar coisa velha pra mãe de vocês Que a mãe de vocês merece muito mais, tá? Deixa aquele like, se inscreve aí no canal E se tiver alguma dúvida, me pergunta O link tá na descrição do S23 FE 5G Dual chip, 8 GB de RAM top Esse celular é lindo, é lindo, tá? É lindo demais A mãe de vocês vai ficar feliz aí